Música Claquete Cara é claquete Cara é claquete Pokedroga Fala ai, Pokedroga Sena 1 Pokedroga Pokedstation Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o GK Olha meu cabelo ta pra cima hoje E hoje a gente vai falar nada mais nada menos do que O filme do momento Filme que nos traz felicidade Conversa comigo Conversa comigo Softbox Softbosta Hoje a gente vai falar dos fam... Doente Foi rolando Que programa, ta um absurdo Fala que ta doente Faltou live né Zé Eu não fiz live porque Como vocês podem ver ainda Minha voz ta meio diferente Eu to entrando na puberdade Talvez os pelos estão crescendo Pra ver os pelos estão crescendo Então na puberdade Aqui é mudar de estilo Então eu já levantei o cabelo Dizem que eu to no meu lado dark Igual todo adolescente Pô que absurdo Que nós é bonitão Quem vê o filme vai entender essa porra Eu recomendo a todos Esse é um vídeo aqui De 2, 3 minutos Mais puxado pra comédia Porque esquadrão suicida do caralho Quando Amanda Waller Decide reunir os piores vilões Que ela conseguiu capturar Nesse meio tempo Que o Superman Morreu Sim, é um filme Que continua Após Batman vs Superman E que antecede O Liga da Justiça Tem surpresas da Liga da Justiça no filme E tem personagens da Liga da Justiça Que aparecem no filme O filme vai contar com os heróis Anti-heróis Inimigos, sei lá, vilões Mais conhecidos Que é o Pistoleiro O Boomerang A Arlequina Coringa É o Diablo O Rick Flag também Que não é vilão Mas ele vai estar presente E principalmente Magia A Magia A Magia Doutora... E principalmente a Magia Doutora Moon, né? Pra quem conhece Sabe que ela é Doutora Moon A trama do filme vai girar em torno Deles Combatendo a magia Basicamente É isso O filme vai girar em torno do que Do esquadrão suicida Combatendo a magia Claro Contra a vontade da Doutora Moon, né? A magia da louca lá E quer regaçar tudo E o esquadrão suicida Vai correr atrás de impedir a magia Como? Eu não vou falar Quando eu não vou falar E se eles conseguem eu não vou falar Você tem que ir lá ver o filme Porque o filme é bom pra caralho O filme é bom mesmo O filme é bom Então basicamente isso É um vídeo muito rápido Mas pra falar que eu vi O filme tá foda E que eu vou fazer um vídeo falando Um vídeo melhor falando sobre o filme Em si A história do filme A história de cada personagem É... A história de cada personagem É como o filme se desenrola A nota que eu dou por filme E falar dos pós-créditos Tem pós-créditos E quase ninguém entendeu Quase ninguém entendeu os pós-créditos Eu vou explicar no próximo vídeo Semana que vem Então se inscreve Pra você poder ver Então você fica... Você fica por aí? É eu que fico por aqui Eu tô aqui A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Se inscreve pra não perder o próximo vídeo Que eu vou falar do filme completamente Muito e... Fui! Como é que pausa?